Primeiramente o decreto é inconstitucional. Em um primeiro momento o presidente enviou para esta casa um decreto com vários vícios de inconstitucionalidade, depois reeditou e continuaram os vícios. Tanto que nota técnica da Câmara, do Senado, do Ministério Público Federal mostrou claramente isso. Isso é um primeiro ponto que nós na verdade consideramos. Depois, do ponto de vista do mérito, o impacto será muito grande para a população brasileira. Se a gente for analisar do ponto de vista de aceitação popular, mais de 60% da população brasileira, em todas as pesquisas que são feitas, rejeitam o porte de arma. Isso realmente é muito ruim, traz grandes prejuízos para a população como um todo. Nós apresentamos um decreto legislativo na CCJ, que será apreciado e o relatório será apresentado nesta quarta-feira. Eu espero que nós possamos aprovar esse nosso decreto legislativo, que vai sustar os efeitos do decreto presidencial. Obrigado.